Olá pessoal, meu entrevistado de hoje é o Yuri Magalhães Rampanelli, que foi aprovado no concurso da Contraladoria Geral da União, para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle, para a área de Correção e Combate à Corrupção. Yuri, quero agradecer a sua disponibilidade, já senti esse vídeo, você que também já deu entrevista por escrito, está disponível no nosso site. Parabéns por essa conquista e para a gente já começar, gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Meu nome é Yuri, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, natural de Porto Alegre. Estou morando em Triunfo agora, porque eu trabalho no Tribunal Regional Eleitoral e tenho 36 anos. Já estou estudando para concurso há mais de oito anos, já passei em alguns e agora não sei se vai ser o definitivo, mas quem sabe. Então, já que você comentou aí que já passou em alguns, qual que você citaria e destacaria os concursos que você já obteve aprovação? Além do TRE aqui no Rio Grande do Sul, eu passei no MPU, numa classificação não muito boa, mas dentro das vagas que foram chamadas anteriormente. Fassei em 59 aqui no Rio Grande do Sul e 516 na lista nacional. Só que o órgão não está chamando muita gente, então provavelmente eu acabaria não sendo nomeado. Agora, recentemente eu também fui aprovado no TRF4, mas eu tive uma discursiva meio ruim, fiquei bem para trás na classificação. e esses foram os principais, assim, que eu tenho chance de ser chamado. Agora, eu estava voltando depois de dois anos de pandemia, sem quase nada de concurso, e resolvi mudar para a área de controle. Fiz o TCE de Santa Catarina e o da CGU. Ia fazer o do TCU, acabei desistindo no meio porque era muita coisa. Como que você descobriu os concursos públicos? Mas de onde veio a vontade de fazer concurso público? Você comentou que já começou há alguns anos, né? Não foi um estudo aí direto ou você passou por momentos aí que você deixou de estudar por algum motivo e depois se reformou? Eu sou formado em Direito, então a gente, no Direito, a gente sempre tem aquela coisa de fazer o concurso para o Judiciário, depois tentar fazer o concurso para juiz ou para promotor e seguir a carreira de pouquinho em pouquinho. Eu acabei começando tarde nos concursos, eu tentei advogar primeiro, depois eu passei a fazer traduções profissionalmente, que acabou superando, assim, o meu trabalho como advogado, eu acabei trabalhando só como trator por um tempo. Mas isso não me satisfazia muito, era muito trabalho, assim, eu trabalhava no final de semana, não tinha férias, não tinha folga, era sempre trabalhando. Então, acho que eu preciso começar a estudar de novo para concurso para ter, assim, um trabalho mais regulado, que eu não tinha antes. Então, foi ali por 2015 que eu simplesmente resolvi prestar atenção no mundo do concurso de novo. E você sempre precisou conciliar os estudos para concurso com o trabalho ou em algum momento você pôde se dedicar integralmente aos estudos? Não, em nenhum momento eu me dediquei 100%. Eu trabalho, fiz estágio desde o começo da faculdade, eu nunca parei, assim, de fazer alguma outra coisa que não fosse, que fosse para estudar, assim. Tenho seguido trabalhando com alguma coisa e paralelamente eu estudo para concurso. Tem horas que eu consigo estudar mais, tem horas que eu consigo estudar menos, e a pandemia agora foi o que me deu uma oportunidade, com trabalho remoto no serviço público, de me dedicar bastante ao estudo. Você que já é servidor, né? Eu vejo que muita gente, às vezes, mira no concurso dos sonhos e deixa de fazer um concurso escada, com medo de acomodar, ou com receio mesmo de, por algum motivo, deixar de estudar e seguir o sonho, né? Aquele objetivo que realmente quer. Você acha que depois de aprovado, já como servidor público, por mais que ainda busque outras oportunidades, você vai mais relaxado fazer prova? Você estuda com um peso menor do que se realmente ainda não tivesse um cargo público? Sim, é outro mundo você já ser concursado para estudar, porque você não tem mais aquela carga de que você tem que fazer aquilo, você não sabe por quanto tempo você vai ter do trabalho, você não sabe se você vai conseguir dar conta, das contas todas. Aí, você, como concursado, sabendo que vai ter o salário todo mês, que você tem aquela segurança, que não vão te demitir, isso muda bastante, você consegue planejar mais a sua vida. É radical a mudança. Eu passei a estudar muito melhor, muito mais tranquilo, sem aquela pressa, tanto que eu levei um bom tempo agora entre o TRE e a CGU, porque eu estava tentando fazer um estudo de qualidade. E aí vem a aprovação do concurso do CGU, que mostra que foi um estudo de qualidade, no momento da gravação, ainda não saiu o resultado final da discursiva, a gente está no resultado provisório, que você está em nono lugar no concurso, que foi super concorrido, né? Para um cargo, se eu não me engano, na parte de TI, não teve sequer aprovados dentro do número de vagas que foi oferecido, ou seja, sobrou vagas, né? Por reprovações. A banca foi a Fundação Getúlio Vargas, uma banca muito temida, principalmente por causa do português. Você alcançou a aprovação entre os dez primeiros. Qual foi a sua sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados? Eu não estava acreditando muito. Eu achei que eu ia levar mais um tempinho ainda, porque eu tinha recém-trocado. Eu abri os olhos para o mundo do controle lá por volta de agosto do ano passado. E desde então eu vinha estudando sem saber exatamente para quê. Mas tá, eu vou começar com o AFO. A partir disso, eu fui me ligando mais e vi que ia sair o TCE, a Santa Catarina, o TCU. E eu só fui juntando um concurso após o outro saindo para estudar mais. E aí deu tudo certo. Eu consegui seguir meus planos, fazer uma estratégia boa para a prova, a prova da FGV. Eles pegaram bem pesado na discursiva, pelo que eu vi. Eles, acho que quase um terço dos candidatos não conseguiu fazer o mínimo da redação. Eu não estou esperando grandes mudanças, para o pós-recursos. Mas sempre pode acontecer, pegar uma posição ou outra. Mas acho que das vagas eu não saio. Embora tenha muita gente lá boa tentando entrar nesses 40 que vão ir para a auditoria de controle e fiscalização. E você mudou de área. Então eu imagino que muitas das matérias você ficou só na revisão, mas outras você teve que começar do zero. Então, apesar dessa bagagem que você trouxe de estudo, isso te ajudou em algumas áreas, mas teve conteúdo que você teve que começar do zero. Teve auditoria, foi um deles, que eu nunca tinha visto. Tive que começar bem do zero e foi bem difícil. E nisso o Guilherme Santana me ajudou muito. As aulas dele são muito boas. Gostava de ver aquelas aulas resumo que ele fazia também. E o próprio passo estratégico, não sei se é ele que organizava, mas eu sei que os esquemas eram os mesmos que ele tinha nos PDFs dele. Também afo, eu acabei estudando mais por livros, porque eu estava com muita dificuldade. Eu tenho um tempo de aprendizado de novas matérias que é bem lento. A primeira coisa que eu comecei foi a última que eu consegui engrenar bem mesmo. E foi a matéria que fez a maior diferença para eu conseguir passar na discursiva, que a discursiva de 90 linhas foi praticamente só afo. E falando de modo de estudar, tipo de material que você utilizou para estudar, você usou basicamente, você comentou que utilizou as trilhas, mas o que foi a sua base? Foram os PDFs ou foram as videoaulas? Depende muito da matéria. Teve matérias como a parte de controle com o professor Herbert, que eu vi todas as videoaulas. Essas eu tive que começar do zero também, que era uma base bem grande que poderia cair. Caiu também no tribunal de Santa Catarina. Essa eu tive que ir para videoaula. Já outras matérias, como civil, penal, que eu já via muito na época que eu fazia concurso para o judiciário, essas eu fui só revisando, fazendo questões. Mas usei bastante em algumas matérias o passo estratégico. As trilhas eu não cheguei a usar, porque elas são recentes. Quando elas começaram a sair, eu já estava meio que engatilhado no estudo, eu já tinha aprendido os métodos que funcionam melhor para mim. Aí acabei não usando muito. Fui direto nos PDFs, passo estratégico, alguns resumos. E via muito aquelas aulas dos professores com jurisprudência, com resumos, revisão pré-prova. Essas aulas ajudaram bastante. E como que você montou aí o seu ciclo de estudos? Você teve que, como eu disse, aprender, como você comentou, aprender matérias novas, mas não dá para deixar de lado aquilo que você já sabe, é preciso revisar, porque senão acaba esquecendo para o momento da prova. Então, como que você montou? O que você priorizou? Você deu o mesmo peso para aquelas que você precisava aprender, para aquelas que você precisava só revisar? Eu sempre... Eu não fui muito organizado. Nunca fui muito organizado para estudar. Eu estudo mais no feeling. Eu vou fazendo questões, vendo a minha média de acertos e vendo por ali o que eu preciso dar mais ênfase. Então, estava o tempo todo, durante esses anos da pandemia, e logo depois esse edital, também fazendo questões e vendo. Isso aqui eu preciso melhorar. Essa semana era uma organização quase de semana a semana. Essa semana eu vou ver isso aqui. Na próxima semana, eu fazia mais questões e via. Não, agora nessa próxima eu tenho que dar uma força maior nessa. E aquilo que poderia cair na discursiva ou aquilo que seria uma matéria assim óbvia de cair no concurso, eu tentava pegar, às vezes, os esquemas dos PDFs e fazia um mini resumo no Word, imprimia e ficava lendo e relendo. Você citou algumas vezes, né, discursiva, que inclusive muita gente ficou de fora do concurso por causa dela. como foi a sua preparação, né? Você comentou aí que citou bastante a África, poderia cair, como de fato caiu, mas você chegou a fazer redações, ler, não é, escrever? A gente que perdeu o hábito, né, de escrever, de mal escrever. Você chegou a fazer alguma redação por escrito? Eu tenho muita facilidade em escrever, assim, a escrita flui bastante. Então, eu acabei não fazendo treino de escrita. O que eu fiz foi ver muito o tema anterior, às vezes, alguns temas inéditos que tinham ali na aula dos professores de discursiva. Eu não fazia elas, eu lia e tentava depois pesquisar ou fazer algum resumo de alguma coisa que já caiu e que cai com frequência para, mais perto da prova, eu revisar bastante aquilo. Tanto que teve uma das questões ali da discursiva que foi praticamente um artigo da Constituição que eu consegui reproduzir quase integralmente, tantas vezes que eu li. E simulados você chegou a fazer? Eu não sou muito fã de simulados, eu gosto mais de fazer os meus cadernos tentando entender o tipo de prova que eu estou fazendo. Deixo passar os simulados, eu fiz um ou outro, mas eu, na minha visão, era um tempo muito grande para fazer um simulado. E eu acabava depois não indo atrás para ver a correção dele. Eu ia focar na leitura de lei seca, alguma coisa assim. Especialmente no final de semana, que era o maior tempo que eu tinha para estudar era no final de semana. Em questões, tem ideia de, depois que você migrou para essa área de controle, quantas questões você fez? Questões de plataforma e de PDF, acho que foram mais de 30 mil. Só nos últimos, sei lá, oito meses. E o que você acha da importância das questões na preparação? Para mim, é crucial. Eu não consigo me planejar sem fazer questões, porque é elas que dão meu direcionamento para o estudo. se eu estou fazendo questões e estou errando, eu faço um diagnóstico do que está acontecendo, tento descobrir por que eu errei, se eu errei de não prestar atenção ou se eu não tenho aquele conteúdo e faço esse ajuste constantemente para tentar corrigir erros enquanto estou estudando. E pensando de forma geral, você consegue apontar erros e acertos na sua preparação? Eu tive, assim, alguns... Eu demorei um pouco para me organizar inicialmente para saber exatamente o que eu ia imprimir, o que eu não ia imprimir, o que eu poderia ver de aula, o que eu deveria ver o PDF. Mas depois que eu consegui tomar essa decisão, eu tenho uma impressora, então eu imprimo em casa tudo o que eu preciso. Depois que isso engrenou, eu consegui muito bem. Então, eu acho que um dos erros foi esse, de não ter me preparado melhor. Pego uma semana inteira só para fazer isso, não estudar. Um outro erro foi ter tentado fazer os três, o TCL, o TCU e a CGU. Assim que saiu, acho que a CGU saiu por último. Quando a CGU saiu, eu já desisti do TCU, de cara, não tinha condições. O acerto que eu fiz foi exatamente ver que a minha capacidade não ia alcançar para tudo e readequar a estratégia. Por curiosidade, você comentou ver o que imprimir, o que não imprimir. Pode parecer uma dúvida boba, mas muita gente se pensa, pergunta isso nos chats, nas lives que a gente faz, se imprime ou não o material, se estuda pelo próprio computador, no seu caso, o que você resolveu imprimir? O que era útil para você imprimir? Eu imprimi bastante do passo estratégico, especialmente de matérias como aquelas específicas da CGU, que eu nunca tinha visto antes e que ia cair, acho que foram 16. Essas eu peguei vários dos passos e imprimi, tudo numa folha só, juntei todas. Essas aí me ajudaram bastante, inclusive, entre uma prova e outra, eu conseguia revisar por isso, que teve umas duas horas entre a prova da manhã e a prova da tarde e eu acabei, acho que, gabaritando as 16 da matéria. Então, esse tipo de coisa acho que vale a pena imprimir. Eu imprimo também coisa que pode cair na discursiva, que a discursiva, bem ou mal, é conteúdo. Tu aprende a técnica, tu aprende a escrever, mas depois disso, o que vai definir é o conteúdo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre lendo e relendo, aí eu acabo imprimindo. e lei seca, principalmente. Vou perguntar na visão de um usuário, o pessoal que está assistindo, muita gente não conhece o passo estratégico. O que é o passo estratégico e de que forma que ele colaborou no seu estudo, na sua rotina de estudo? O passo estratégico, eu tive um primeiro contato com ele quando eu fui estudar para o MPU e eu não gostei na primeira vez que eu testei, porque eu não estava pronto para ele. O passo estratégico é algo que é bom para quando tu já tem uma bagagem de estudo, é para te revisar, não é para te aprender por ele, é muito difícil tu pegar um passo estratégico e achar que tu vai entender uma matéria. Mas ele é uma revisão quase perfeita, na minha opinião, do que mais cai. E as coisas que estão selecionadas lá, os professores selecionaram com bastante cuidado pelos que eu usei, os que o Ebert fez, estão perfeitos, e eles te dão uma aceleração, eu não tenho que perder meu tempo para fazer um resumo e já tenho tudo ali das principais coisas que caem, e às vezes até podem cair na discursiva, já está tudo pronto ali. Isso tem me ajudado. Então, o passo estratégico é um instrumento muito bom para quem está de médio para avançado. E eu indico bastante para quem está nessa posição para testar. E para quem está começando agora, eu já vou indicar a trilha estratégica, que essa é um bom para quem está começando, que é, te tira, por exemplo, o trabalho de montar um cronograma, porque ela vai te mostrando o caminho de como estudar, o que estudar. Então, hoje a estratégia oferece aí uma gama de materiais que eu posso chamar de complementares, que vão auxiliar nos estudos, que sem dúvida nenhuma vai te deixar cada vez mais perto da aprovação. Porque você me fala que não adianta um bom material se não tiver um bom aluno, alguém que saiba fazer proveito desse material para poder alcançar a aprovação. E, Uri, para a gente já ir caminhando para o final dessa entrevista, como eu disse aqui no início, você também já deu uma entrevista por escrito, então vale a pena, o pessoal que está me assistindo, conferir lá no site para ver se teve alguma coisa a mais que a gente comentou lá, que a gente não comentou aqui na entrevista, acho que são entrevistas que se complementam, então vale a pena conferir as duas versões. Então, para a gente já caminhar para o final dessa gravação, o que você gostaria de aconselhar para quem está chegando agora no mundo dos concursos e o que você gostaria de deixar de mensagem para quem já está nessa caminhada em busca dar tão sonhada aprovação, como até agora você conquistou a sua, eu falei até agora, porque você falou que existe a possibilidade de continuar estudando. eu diria para o pessoal que está começando que tem que ter vontade mesmo, tem que saber o que você quer e saber que vai ter momentos que não vai render tão bem, você vai fazer um concurso, você vai mal em um, você vai mal em outro, às vezes você vai bem na objetiva, às vezes você vai bem na excursiva, mas você continuar sempre sem desistir e melhorando, fazendo um diagnóstico do que você fez de errado e tentando acertar, buscar nem que seja 1% a cada seis meses, 1% a cada ano, mas na sua velocidade as coisas vão acontecer, só que não tem fórmula mágica, o Estratégia me deu todas as ferramentas que eu precisava, mas eu tive que pegar e ler, eu tive que separar o que era importante, aprender a fazer concurso para conseguir fazer uma estratégia que funcione para cada concurso, é uma estratégia diferente, eu digo, é um caminho longo, é um caminho difícil, é mais fácil para uns, é mais difícil para outros, cada um tem o seu peso para carregar, é uma decisão tem que ser tomada com consciência de que não vai ser hoje, não vai ser amanhã, é uma coisa para longo prazo, os concursos estão cada vez mais concorridos e não tem muita escapatória, tem que sentar e estudar, é horas de estudo e não ficar se enganando com coisas milagrosas que elas não existem. Eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, eu sempre comento nas entrevistas que é uma feliz slide muito grande para a equipe do Estratégia, eu participo do grupo dos professores, quando a gente vê esses resultados, vê o número de alunos que a gente teve aprovado, porque eu sei que não querendo puxar sardinha para o nosso lado, mas que a gente realmente tem um bom material, a gente tem as primeiras colocações em grandes concursos, mas não adianta nada um bom material, como eu disse, sem um bom aluno, um que vai sentar, se dedicar, como você disse, traçar as estratégias, porque cada prova vai exigir uma estratégia diferente, como você bem disse, então é motivo de muita felicidade saber que o mérito é todo seu, mas que a gente pode caminhar junto nessa trajetória rumo à aprovação, você fez o concurso aqui para o Distrito Federal, então será muito bem-vindo aqui, não sei se vai querer sair depois não, eu ouço falar muito bem da CGU, do Distrito Federal, é um ótimo lugar para se morar também, eu vejo que o pessoal realmente das entrevistas que eu tenho feito tem comentado que tem um grande prazer em poder ter passado, você que passou para uma área que sem dúvida nenhuma é de grande importância para o nosso país, vai colaborar muito aí, com essa parte de combate à corrupção, tem muita gente que acho que nem sabe que a CGU faz esse trabalho, então sem dúvida nenhuma tem muito a contribuir, não só pensando pessoal, de forma pessoal para o seu crescimento, mas para o país, e eu acho que isso deve ser motivo de muito orgulho, e ver que você vai poder fazer a diferença para o nosso país, sem dúvida nenhuma, deve ser uma sensação indescritível, acho que todo mundo pode fazer a diferença, talvez de forma indireta, mas talvez trabalhar de forma tão direta assim, então mais uma vez eu quero agradecer e parabéns pela sua conquista. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, para você que não está desistindo, você já sabe, se eu saber tudo do mundo dos concursos, também conferir a entrevista do Yuri Pronscrito, conferir outras entrevistas, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.